Amor, quando o nosso vinho amargar ou perder o sabor Quando a maquiagem borrar e as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer quando não me resta nem calor E quando o cigarro apagar vai ter vale da pena cinza e o fresco Quando a nossa música tocar tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração são meus sons preferidos Mas quando eu esquecer de viver teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Ainda vai querer acordar com meu toque e minha voz no ouvido Tua vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço meu abraço ainda vai ser teu abrigo Mas quando a vida acabar ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender quando eu não fizer mais sentido E fica comigo quando tiver visto pior lado de quem eu sou Ainda vai ser teu abrigo Ainda vai ser teu abrigo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal